Eu estou participando do setor segmento do SEBRAE. Acho importantíssimo o empresário participar, porque tira a gente da zona de conforto e mostra algumas coisas que a gente pode e deve melhorar, que no nosso cotidiano não é claro, a gente acha que está totalmente certo. A trilha do setor segmento do comércio varejista, nós trabalhamos muito com relação ao empresário se sentir muita vontade e enxergar a necessidade dele com relação ao desenvolvimento da sua empresa. Por isso é que nós trabalhamos, principalmente iniciando com as novidades e tendências do setor, trazemos ainda para os empresários a questão do visual merchandising, uma ferramenta importante. Nessa oficina o empresário entende como melhorar a disposição dos seus produtos na prateleira, melhor lugar para se colocar o seu produto perto do ponto de venda. Então são detalhes que auxiliam o empresário a poder ter um retorno melhor das suas vendas. Na minha empresa achei muito interessante os métodos de balanço financeiro, porque a gente considera que faz tudo certinho, caixa, tudo certinho. Agora, previsão de lucro, essas coisas, o setor segmento mostrou certinho como que deve ser feito para você ter um resultado real, exato. O último encontro é dado com os consultores, três consultores presentes, chamado Sebrae Responde, onde os empresários têm acesso aos consultores, trazendo as suas dúvidas, trazendo as suas perguntas, e os três consultores ficam à disposição para poder responder todas as dúvidas e as perguntas. É um momento de troca muito grande de experiência, tanto por parte dos consultores como dos empresários, tendo em vista que a dúvida de um empresário pode ser de outro. E essa interação acaba sendo muito importante para o enriquecimento de todos os empresários. Porto Ferreira, em particular, como capital nacional da cerâmica artística e decoração, acolheu muito bem esse projeto e estamos aí trabalhando para ter mais um projeto setor segmento no segundo semestre. Eu indico o projeto setor segmento do Sebrae, ele é muito importante, ele mostra, faz um diagnóstico, um raio-x geral na loja, desde estoque, controle financeiro, exposição de produto, de tudo. Então é muito bom, vale a pena. Legenda Adriana Zanotto